Bom dia a todos, agradeço a todos e a todos, peço ao nome do vereador Jackson para a frequência dos vereadores e vereadores presentes. Bom dia, bom dia a todos, Aldacira Tagenda Silva, Carlos Alberto da Silva Alexandre, bom dia a todos e a todas presentes, Jackson de Oliveira Abreu, presente, Ednardo Santo Maceno, Fares Andrade Sade Filho, Francisco França Santos Chagas, presente, Francisco Roberto Rocha Silva, Ivanildo Ferreira da Silva, José Henrique Costa da Silva, bom dia a todos e a todas presentes, José Rivelin de Freita Rodrigues, bom dia a todos e a todas presentes, Neila Martins de Castro Sá, Raimundo Nonado da Marcelo Neto, presente, Silva Freitas Aragão, Taciso Cristiane Gomes da Silva, presente, Vanderlândia Moraes Pereira Obrigado Não, não tem 10 agora, Nhiudin chegou? 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é Muito obrigado É É Obrigado Obrigado Agradecendo a Deus, declaro a sessão aberta Sr. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio, tanto nas vítimas do avião que houve lá em Cascavel e também o DIC aqui, nosso vizinho aqui no ABC que faleceu também Sim, Nhiudin, sim Presidente, é, me lhe também de silêncio também pro nome nosso irmão Magabeira, chileno viu Sim, Nhiudin, depois que fale o nome pra ficar, Nhiata Rivelin, né, o nome também dá pra ficar, existe a Nhiata, o nome do falecido né, a gente fala o nome E aí Beleza E aí Vai ganhar a cena Apera aí Obrigado Obrigado. 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 Sobre dizer que queria registrar a presença aí do nosso amigo Alano Maia, nosso jornalista Alano Maia. Seja bem-vindo, comandante Alano Maia, nessa casa ficou orgulhoso de receber sempre você. Antes de passar, abriu um pequeno expediente. Em nome do Poder Legislativo, os meus mais sinceros, parabéns a todos os pais especiais, aos pais desse município. Município que me acolheu de maneira tão fraterna. Que continue em desempenho o seu verdadeiro papel com amor, com respeito e com muita sabedoria. Feliz dia dos pais para todos. E principal para os novos vereadores. Na sequência, o pequeno expediente. Pequeno expediente, né, Jackson? Aliás, matéria. Matéria do expediente. Projeto de lei ordinário número 40. Institui nos calendário oficial e cultural do município de Eusébio os festejos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do bairro Tamantanduba, na forma que indica. Enviado para as comissões. Autor França. Projeto de lei ordinário número 41. Altera a lei 2036, de 5 de dezembro de 2022, no tanje, denominação da Avenida Maria Giovana Amorim Barbosa. Uma artéria do município de Eusébio, no bairro Amadu, conforme mapa de localização e anexo. Enviado para as comissões. Autor França. Requerimento 422 e o requerimento 423, retirado por ausência do autor. Requerimento 424, requer a pavimentação da rua Barão de Ibiapina e Travessa Campinas. Ambas no bairro Parque Havaí, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor França. Requerimento 425, requer a completa limpeza, varrição, poda, retirada de entulhos e o resto de construção da via do bairro Jabuti, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Nonato Sleito. Requerimento 426, requer a operação tapa-buraco, nas vias do bairro Jabuti, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor Chilito, Nonato Chilito. Requerimento 427, requer a operação tapa-buraco, nas vias do bairro Jabuti, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Nonato Chilito. Requerimento número 428, requer a completa limpeza, varrição, poda, retirada de entulhos e o resto de construção da rua Verene Tropical, João Carlos Gondim e de Luiz Gonzaga. Todas do bairro Verene Tropical, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Fares Filho. Requerimento 1429, requer a pavimentação tapa-buraco, da rua Augusto Batista de Oliveira, do bairro Parque Havaí, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Fares Filho. Requerimento número 430, requer a pavimentação asfalta da rua Francisca. Bem-vinda. Da Silva, no bairro Mangabeira, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Rio Vereno da Mangabeira. Requerimento número 431, requer a pavimentação asfáltica, da rua Bahia, no bairro Centro, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Rio Vereno da Mangabeira. Requerimento número 432, requer a completa limpeza, com capinagem, variação, retirada de materiais, da rua Demeval Carneiro, no bairro Centro, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Rio Vereno da Mangabeira. Requerimento número 433, requer a completa limpeza, variação, da pavimentação, da pavimentação, retirada de lixo, entulho e resto de construção da via do bairro Timbu, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Henrique do Timbu. Requerimento número 434, requer a completa limpeza, variação, de pó, de retirada de lixo, entulho e resto de construção da via do bairro Olho d'Água, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Henrique do Timbu. Requerimento número 435, requer a instalação de faixa elevada da rua Francisco Evandro do Amaral, na altura número 40, no bairro Centro, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Anelha de Caxiçá. Requerimento número 436, requer a instalação de faixa elevada da rua Dos Miranda, na altura número 132, em frente à Praça das Guaribas, na rua de Janira, Pinheiro, na altura do número 151, ambas no bairro Guaribas, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Anelha de Caxiçá. Requerimento número 437, requer a implementação, asfalto da rua José Basílio, no bairro Parque Havaí, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Diego Sabreu. Requerimento número 438, requer a adequação, aprimoramento da iluminação do polo de lazer, Ivo e Dia Branco, na forma que indica. Enviado ao Poder Executivo Autor, Tassiça da Cultura. Essas foram as matérias do expediente. Cerradas as matérias do pequeno expediente, a gente passa agora para a ordem do dia, com a leitura das matérias. Novo vereador Jackson. Matéria da ordem do dia. Projeto de Indicação 35, barra 2024. Artigo 1. Essa lei dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Eusébio, visando a valorização patrimonial, ambiental, cultural, da cultura locais. Artigo 2. O Museu Municipal terá como missão promover a interação da sociedade com o patrimônio cultural do município. Por meio de pesquisa, da preservação de acervos da natureza, diversas e divulgação de bens culturais sobre a guarda da instituição, bem como intercâmbio cultural com outras instituições do país e do exterior, além de centros de pesquisa multidisciplinares, instituição e educacionais. Artigo 3. Para o fim de efeito dessa lei, considera-se... Artigo 4. Caberá ao chefe do Poder Executivo Municipal expedir decreto, portarias ou instruções normativas a fim de regulamentar essa lei. Artigo 5. As despesas da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária próprias, incluída pelo Poder Executivo Municipal nas propostas orçamentárias anuais em seu plano. Artigo 6. O Poder Executivo dos Termos Paráfricos Único do artigo 15 da Lei Nacional nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, instituído o Estatuto do Museu. Fica autorizado a celebrar convênio, termo de comparação, instrumentos com entidades públicas, filantrópicas, sem fins lucrativos, instituição privadas, objetivamente viabilizando a instalação, gestão, manutenção e desenvolvimento das atividades do equipamento. Artigo 7. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Evolgada a disposição em contrário. Autor, Francisco França. Em discussão? Se o colega permitir. Pode ser, França. Eu fico feliz, presidente, porque eu vejo aqui, às vezes, na casa, tanto no período que eu estava aqui, como no período não presente, aí eu vejo muitos projetos sendo aprovados na área da cultura. E lembrando que eu só resolvi sentar nessa cadeira, porque justamente a gente não tinha um conjunto de massa olhando para a cultura. Hoje eu vejo muitas pessoas olhando, e isso é bom. Significa que o trabalho está dando retorno, e o olhar da consciência que a cultura tem que ter sua vez e sua voz. Agora, falando sério, a gente quando fala em projeto de lei, ou um projeto de implantação de alguma coisa, nessa casa vai ser aprovado a dotação orçamentária. Não se faz mágica. O orçamento público, ele é visado, ele é trabalhado. E o prefeito, lembrando, e isso eu esclarecendo para todos, se eu destino uma verba para a quadrilha junina, se eu destino uma verba para a implantação de prédios públicos para a cultura, se eu destino, isso significa orçamento. Significa que o prefeito, ele vai definir que uma parte do orçamento deverá ir para a cultura. Eu fico muito feliz nessa casa, a gente está discutindo isso, porque aí a gente tem que investir mais em tecnologias de cultura, nós temos que investir mais nas escolas. Aqui todos os vereadores sabem que existem cinco escolas hoje. O NAEC, por si, ele era muito pequeno na altura de hoje. Na época que ele foi feito, era necessário para o município. Não tinha cultura, estávamos 12 anos sem nenhuma atividade cultural. A feira cultural, inclusive feita por pessoas que estão aqui nessa casa, era carregada a tela no lombo. A gente, para levar o grupo para o interior, tinha que fazer pedido, em pedágio, em sinal, vir na câmara pedir dinheiro, que não tinha orçamento para isso. E graças a Deus, quando a cultura começou, nós tínhamos 300 mil reais. E quando essa casa aprovou o orçamento de 11 milhões, muitas pessoas ficaram até pássaros, porque ficaram imaginando para quê. Aí deixa eu falar para vocês. cinco escolas. É o único município do Brasil que tem cinco escolas de arte. Escola de arte, escola de tecnologia, audiovisual, escola de idiomas, escola de dança e escola de música. Por que isso? Elas estão instituídas? Ainda não. Hoje em dia, muitos cantores, atores e fotógrafos e cineastas que estão passando pelo município vão cair no esquecimento se a gente não instituí-las. Para instituir, é necessário orçamento. Esse orçamento significa que uma parte do valor que nós aprovaremos aqui, e eu fico feliz que todos os vereadores que colocaram projetos sobre a arte vão me ajudar a buscar mais alguma coisa para a cultura. Vocês sabem quanto custou hoje um sim teatro 10 milhões de reais? Com três... Detalhe, projeto já feito pela Marrocos, viu, meu amigo Franz? Projeto já feito pela Marrocos, com três coxias de teatro, com camarotes, três níveis de camarotes, com uma boca de cena de 12 por 20. Ah, mas isso é só para apressar teatro? Não, gente. Estamos falando de convenções, congresso. Então, eu fico feliz no colega Franz, que sempre que acreditou também na arte e na cultura, está aqui fazendo essa solicitação, porque eu tenho certeza que ele e os colegas vão me ajudar quando chegar na lei orçamentária a gente melhorar esse orçamento. Porque aí o teatro não precisa esperar pelo governo federal, nós vamos ter a construção paga pelo município. Porque em quatro anos a gente constrói um teatro. Então, está chegando o momento de a gente poder respirar cultura e arte em todos os bairros. Hoje, no Jabuti, Santatônio e Mangabeira, está na hora dos cursos ir para outros bairros. Então, se tudo isso acontecer, a gente vai estar aprovando um projeto de museu aqui, mas já definindo que museu. É um museu natural, de história natural, que aí conta a história do município, conta a história dos princípios do município, e isso algumas redes sociais aqui no município cobram muito bem. O museu de história geral, o museu técnico de ciências técnicas, o museu de etnologia. Então, a partir daí, a gente começa a conversar sobre cultura e falar sério. Porque cultura é entretenimento, mas ela é formação, ela forma cidadãos, ela forma plateia, ela forma grupos, ela forma renda. E a gente deixa de comercializar artistas e passa a produzí-los e reconhecer o profissionalismo deles. Então, eu agradeço o colega pelo requerimento, pelo projeto, mais do que eu vou estar ao lado e peço a todos os vereadores, inclusive os que faltaram hoje, que quando chegar a lei de orçamentária, a gente junto construir esse orçamento da cultura. Porque um só não faz verão. É necessário muito mais. O oceano é formado por gotas. Uma gota não faz a diferença, ela evapora. Mas várias gotas juntas, a gente vai ter essa representatividade. Obrigado, presidente. É interessante tudo isso que o colega nos passou e dizer também que não é um projeto de lei, mas sim de indicação. Então, nós temos condições no próximo ano aprovar esse projeto de indicação para que vá para o orçamento. Isso não estou pedindo para fazer hoje, mas sim para analisar e colocar no orçamento para que amanhã nós possamos ter um museu, sim, bem preparado aqui no nosso município de Eusébio. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. ser a voz do dia, passamos agora ao grande expediente o novo vereador França. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria aqui, um pouquinho atrasado, mas é necessário dizer e parabenizar todos os pais, inclusive os parlamentares que são pais, são eles que temos aqui, todos aqui, eu acredito que somos pais e o pai, o pai é o começo de tudo. Se você souber galgar os pássaros dos seus filhos, com certeza você vai ter, vai ter sim um garoto saudável, uma garota saudável para que amanhã ele esteja preparado não para você, pai, mas sim para o mundo de hoje. Então, andei, andei em todos os bairros de Eusébio, sábado e domingo, parabenizando. Eu tinha vontade de dar a cada um, pai, uma lembrança mais aconchegante. Mas como eu não tenho condições de abranger todo isso, eu coloco sempre, todos os anos, uma mensagem para que o pai reflita e seja ele um pai de verdade. Então, eu faço isso com muito prazer, com muita dedicação, todos os anos fazer isso para que os pais possam ser o melhor pai do mundo e por que não dizer de Eusébio. e para finalizar, dizer assim, que também durante a semana estive andando nos municípios e tenho encontrado também muitos pais, mães que reclamam muito da nossa, do nosso sistema de educação. As pessoas dizem, ah não, o município de Eusébio, educação e saúde é perfeita. mas falta muita coisa para ser perfeito. Por exemplo, você tem um Tassis, você tem um garoto que mora no Parque Havaí, mora nas Guaribo, mora na Tamatanduba, então aqueles garotos da Mangadeira tem, teria que ser educado na Mangadeira, porque traz aquela criança para o Parque Havaí, então não acho que eu não vejo uma boa administração dessa forma. Os meus colegas podem até discordar disso, mas eu não vejo, então os pais, as mães, os responsáveis por aquelas crianças, todas, todas reclamam que tem, às vezes você vai matricular uma criança num colégio onde ele mora, não, só tem vaga na Matanduba, só tem vaga na Mangadeira, por quê? porque eu vim de lá, vieram pra cá tomar vaga daqueles que moram naquele bairro, isso eu não vejo uma boa administração. Outra coisa é difícil, pode ser até difícil eu dizer isso, mas como é que um secretário de educação não tem o moral, uma secretária de colégio não tem moral de colocar uma criança numa sala de aula, tem que vir pedir homenagem ao gestor, isso minha gente, isso é um absurdo, um absurdo muito grande, você como vereador, como muitas vezes as pessoas me procuram, rapaz, só lá eles dizem lá, as diretoras, os professores dizem, não, tem que procurar um vereador, só um direito minha gente, de ter a educação, como é que uma educação é tão boa e chega a esse ponto de só matricular se o vereador for lá e pedir, se humilhar aos pés do gestor, isso é inadmissível, nós vivemos isso aqui no nosso município, seu presidente, muito obrigado certo, o grande expediente, antes de passar para ele, explicações pessoais, queria aqui desejar ao novo vereador da cultura, da cultura, feliz aniversário, muita saúde, muitas bênçãos, eu lhe iluminho, e queria pedir uma salva de palmas para o nosso vereador. É que o presidente está deixando para trazer o bolo com os presentes dentro, mais tarde. Agora passamos às explicações pessoais. Liguei? Então, estou por encerrada essa presente sessão. Boa semana, para todos.